Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para passar mais um dia juntinhos, então fica ligadinho e vem comigo! Hoje é segunda-feira e eu estou aqui para passarmos mais um dia juntinhos, ligadinhos aqui no canal. Eu vou fazer uma faxina bem daquelas lá em cima no quarto, no banheiro, vou arrumar a cama, trocar em sol, quero dar uma limpada geral no meu banheiro porque está precisando, eu tenho dado só a manutenção e hoje vamos faxinar aquela faxina mesmo pesada. Então desde já eu quero agradecer a sua presença aqui no canal, estou muito feliz com todas as pessoas que estão chegando, que estão se inscrevendo, eu agradeço desde já e eu quero te pedir para você deixar a sua avaliação aqui no canal. Dá um like, dá um joinha aqui nesse vídeo porque vai me ajudar na divulgação do canal. Também você que está chegando agora, que estava nesse vídeo pela primeira vez e não me conhece, Eu sou a Marlinda, moro aqui na Itália e eu conto toda a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia, o que eu faço aqui na Itália e dou dicas, dicas de limpeza, mostro para vocês vlogs, pedacinhos do meu dia e é assim. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Corre, tá? Se inscreve e vem fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá pessoal, porque o dia é longo, tem muita coisa para fazer e super dicas para dar para você. Olha a bagunça pessoal, o jeito que está aqui esse quarto, vou trocar a coxa de cama, lençol, tudo, mas eu vou mostrar para vocês. Bem gente, nesse final de semana caiu uma tempestade aqui, foi muita chuva, muita chuva mesmo, mas o dia hoje olha como está o sol, sabe? Lindo. Gente, foi muita chuva que rolou, chuva, trovão, relâmpago, daquele jeito mesmo a tempestade, mas hoje está lindo o dia. A piscina já está muito fria, o tempo mudou e vamos aproveitar aqui para fazer uma limpezinha, porque tem esse sol lindo. Prendi o cabelo, gente, porque já estou calor. Então, uma dica que eu quero dar para vocês é que depois que eu termino de tirar o pó, assim que eu termino de tirar o pó, antes de arrumar a cama, eu já passo o aspirador, tá? Por quê? Porque quando eu jogar embaixo da cama já vai ficar melhor para eu limpar e aí eu já passo o aspirador antes. Depois, quando eu coloco o lençol, eu dou ainda uma passadinha, mas só assim de leve, porque às vezes o lençol joga algum pedacinho, assim, de tecido, alguma coisa que voa, aquele que a gente quase não vê. E aí eu dou uma passadinha de leve, mas eu, como dica, digo para você, passe antes de você terminar de arrumar a sua cama, você já passe a vassoura ou o aspirador que você tiver em casa, que assim dá para você limpar bem embaixo da cama, tá? I know the way that you think about me, but I don't wanna know the truth, I hear the things that they say about me, but I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away, don't you ever wanna walk away, don't you ever wanna leave this place, cause I need you when the day's gone. And I would change, I would change for you. I would break, I'd break these walls too. And I would change, I would change just for you. Gente, olha aqui. Vou gravar rapidinho, porque tá com música. Agora eu vou, antes de tudo, aqui mesmo na bagunça do banheiro, eu vou aspirar, porque assim eu tiro todo o cabelo do chão e não fico grudado quando começar a molhar. Eu agora vou começar a lavar o banheiro. Eu vou usar o sif. Esse sif aqui é com água sanitária. Ele é muito bom. Ele tira todas as manchas do aparelho, da pia. E na ducha eu vou estar usando o via cal, que é anticalcário, tá? Pra tirar as manchinhas de água. Eu borrifico bastante, tá, pessoal? Eu deixo aqui de molho um pedacinho. E aí eu vou lavar aqui as partes brancas. Onde eu também já borrifiquei, já deixei aqui. Aqui na pia, ó, usei bastante. Essas aqui tudo eu vou lavar com o sif, tá? Agora vamos limpar. E pra lavar o vaso sanitário, aliás, eu já lavei com o sif, como eu falei pra vocês. E agora eu vou usar essa água sanitária gel. E eu deixo ela um pedacinho até que alguém venha no banheiro e descarga novamente. Só que eu sempre deixo pra conservar o vaso branquinho. Bem, pessoal, ficou tudo limpo. Eu não limpei nos mínimos detalhes, senão a limpeza não andava. E eu quero colocar esse vídeo hoje ainda pra vocês verem. Eu lavei o box, tá? Bem lavado. Enxuguei, que eu já dei essa dica aqui. Não mostrei pra vocês. Eu limpei o espelho. Aqui enxuguei tudo. Porque eu quero já editar esse vídeo e colocar no ar. O banheiro ficou assim. Agora eu quero mandar beijinhos. Porque algumas meninas ficaram tristes. Porque no vídeo passado eu mandei beijinhos e eu pulei o nome dela sem querer. Mas agora eu quero aqui me redimir, tá? Um beijo. Linda Adelânia Gomes. Que ela comenta em quase todos os meus vídeos. É muito difícil um vídeo pra ela não comentar. Um beijo, minha linda. Ela lá de Fortaleza. Que Deus te abençoe, tá bom? Um beijo também pra... Eu anotei, gente, porque é o nome em inglês. Um beijo pra Aouros. É um canal que sempre vem comentar no meu canal. E deixa sempre um like, dá beijinhos, tá? Um beijo pra você. Um beijo pra Maria Célia. Que sempre comenta aqui no canal também. Maria Célia, linda. Um beijo pra você, minha querida. E um beijo pra minha amiga Hit do canal Todo Singelo. Que ela também sempre vem comentar aqui no canal, tá? Não esquece. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vai aqui em cima no blog. E até a próxima. Tchau! Que ele veja universal, que limpa tudo. Esse produto aqui é muito parecido com ele, tá? Eu uso ele aqui no Acinox. Uso ele...